olá meus amigos seja bem-vindos para mais um desafio desafiando sempre as abelhas o inchu insetos que tem aí a sua ferrada dolorida galera eu vou desafiar hoje quebrando aqui ó essa casa de inchu e vamos ver que que vai dar aqui se eu vou levar muita pregada aqui ou se eu não vou levar quase nada gente deste já eu quero pedir o super like para fortalecer o canal não esqueça de grande importância e apenas eu tô aqui ó protegido o olho a parte do olho que é muito sensível a onda espregada dói se a gente tava pregado aqui ó nessa parte que a gente chora dentro do nariz ou nos lives acostuma inchar então olha aqui ó eu tô bem pertinho deles como vocês estão vendo aqui ó eu vou aproximar o celular aqui deles e então galera eu vou quebrar isso aqui com a mão provável aqui que se eles esparamar eu vou levar bastante pregada mas é a minha forma de desafio se eu vou perceber que eles vão me atacar com muito em chamo eu vou pegar essa casa aqui e vou sair caminhando e vou mostrar lá na frente ela sem os enxurros viu galera olha só tem que ter bastante coragem porque as ferradas dói muito ver gente olha só eu tô bem pertinho aqui agora eu vou tentar tentar não eu vou quebrar a casa deles aqui no caso eu vou tentar é tirar a casa para ver se eles não me ferram viu gente mas se eles começarem a me ferram errar eu vou virar as corte aqui para eles e vou sair caminhando com a casa na mão viu gente eu vou quebrar e vou sair com o na mão viu gente e vou mostrar mais na frente porque não deu para quebrar aqui está muito resistente e a gente vence esses bichos com inteligência e sabedoria não deu para quebrar mas eu vou voltar neles novamente vou fazer a segunda tentativa porque quando eu puxei para sair caminhando o talo estava muito resistente viu gente então vamos lá segunda tentativa olha aqui gente olha tá vendo quebrei a gente vence esses bichos desafia eles exatamente assim quando para você se livrar de levar muita ferrada nessa parte que é o rosto da gente então é assim que a gente vence isso aqui eu ainda levei algumas pregadas no braço eu gostaria de quebrar isso vendo mas não deu porque senão a gente leva muita pregada no olho e as pregadas dói muito então é o desafio não é a gente chegar em uma abelha e não vai ficar futucando ela e levando pregada não a gente vence essas casas é assim ó eu mostrei para vocês vocês viu ela toda preta né e eu fui e quebrei lá e saí caminhando então a inteligência é assim a gente quebra e sai caminhando viu gente então mais um vídeo para o canal desafio cumprido olha só aqui ó e eu vou encostar aqui ó eles estão todos esparramados provável que eu vou ver se senta algum aqui no local que a casa tava aqui e olha só gente